A pessoa fica entre duas, tem que pular e ela acaba sofrendo uma queda, chutam ela pelos pés. Eu achei que isso não é uma brincadeira. Se alguém chegasse para mim oferecendo essa brincadeira, eu ia alertar sobre o porquê que eu acho que é ruim e tentaria mostrar como pode ter consequências graves. Tu acha que tu não está machucando, porque é só um chute na perna, tu não está batendo a cabeça dela no chão, mas por consequência ela vai acabar se machucando bem grave com isso. Eduardo, Nainê e Helena estão falando de uma brincadeira que pôs em alerta pais e educadores. São três pessoas. Enquanto a do meio pula, as outras provocam a queda. O vídeo viralizou nas redes sociais. Os três estudantes do nono ano viram os vídeos e concordam que não tem graça. Nesse começo de ano letivo, a brincadeira e suas consequências são tema para discussão na escola e em casa. Eu vi muitas pessoas que postaram essa brincadeira e se arrependeram depois falando do quão as consequências foram negativas. Então, todo mundo tem que ter esse cuidado. É importante a gente ter em mente que os jovens, em termos de desenvolvimento emocional e neurológico, eles não têm a mesma maturidade que nós adultos. Então, muitas vezes o que para nós já repercute em termos de gravidade, de seriedade, às vezes para eles pode ser algo que é uma brincadeira. Então, por isso a importância desse olhar, da orientação. Não é a primeira vez que brincadeiras de mau gosto são divulgadas nas redes sociais e repetidas especialmente entre os jovens. Helena lembra de outro caso. Eu tenho uma amiga bem próxima que ela fez uma brincadeira que foi um tempo atrás que tu apertava o peito para deixar a voz mais grossa. E ela não fez com a intenção de deixar mal. Ninguém se machucou, que bom, mas ela é uma pessoa boa, ela não fez com a intenção de machucar ninguém. Inclusive fizeram nela. A intenção não é machucar, mas pode. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, atenta a brincadeira chamada de quebra crânio, divulgou um comunicado alertando para os riscos, desde a responsabilização por lesão corporal até os danos para a saúde. Chuta as pernas e a cabeça vai para trás. E é bem, a gente vê isso nos vídeos, assim, a pessoa praticamente não tem tempo de se proteger. Porque a gente tem o reflexo de colocar as mãos, assim, mas praticamente não tem tempo de fazer isso, assim, e bate a cabeça. Então tem dois riscos, um é bater a cabeça mesmo, numa superfície dura, e o outro risco é de machucar a coluna cervical também. Porque se levantar um pouco mais, acaba batendo a cabeça e fazendo uma flexão. E quando a gente faz uma flexão muito forçada, isso também pode machucar. Situações, né, surgem o tempo todo. Então a importância desse olhar, desse acompanhamento, assim como a gente não deixa eles sozinhos na rua, na internet também. A gente nunca sabe com o que eles podem se deparar. Então o acompanhamento é sempre a melhor forma da gente poder prevenir. A Rodovia Integração do Sul interliga 32 cidades gaúchas, formada por trechos das BR-101, 290, 386 e 448. Rodovia que é administrada pela empresa CCR Via Sul, para fiscalizar o contrato de concessão, um grupo de trabalho paritário. Nesse grupo de trabalho foram indicadas pessoas de diversas entidades para participar, e entidades ao longo da rodovia e outras que representam grupos específicos. Então está lá entidades dos caminhoneiros, de produção, de empresários, e todos os coredes ao longo da rodovia, das regiões que estão ali, foram convidados a participar. Ou seja, o Codevate está lá representando o Vale do Taquari nessas condições. Para saber as condições das rodovias e poder levar informações para as reuniões do grupo, o Codevate vai ouvir quem está diariamente circulando por elas, os motoristas. Nós decidimos no final do ano passado, em diretoria, no Conselho, e vamos levar agora para a nossa Assembleia, em março, duas propostas. A primeira delas é de formação de um grupo mais técnico, um grupo reduzido de pessoas que consiga olhar tecnicamente as informações que a gente recebe ou discutir questões que nós queremos levar adiante, e aí sim, no processo de representação, a gente leva essa discussão para o grupo de trabalho, e um formulário online, para a sociedade poder nos dizer as percepções que ela tem de como está a rodovia e das condições da rodovia. Simples e objetivo. A ideia é criar formulário que seja de fácil utilização para os usuários. Esse formulário está sendo criado por nós, ali vai estar questões desde se a rodovia tem ou não sinalização, se ele encontrou um buraco ou não na estrada, se ele precisou do serviço de guincho ou de mecânico e foi atendido, o que ele acha das condições da rodovia, do seu atendimento e assim por diante. A partir da coleta dos depoimentos, Codevate terá informações mais claras das reais condições da rodovia. Porque essas informações são fundamentais para nós conseguirmos ter uma melhor atuação no grupo de trabalho. A ideia é que esse formulário fique aberto, o tempo todo, no nosso site, nas nossas redes sociais, e que a pessoa, quando tem uma experiência de trafegabilidade na rodovia 386, nos indique a sua experiência. Assim nós vamos ter mais informações para conseguir levar as discussões do grupo de trabalho. No primeiro momento, apenas a BR-386 deve ser avaliada entre as que integram a rodovia de integração do Sul. Nós estamos ainda avaliando se a gente coloca todas as rodovias, porque nós temos uma preocupação do formulário ficar muito extenso, ou que a pessoa indique o trecho da rodovia que ela estava circulando, talvez essa vai ser a melhor forma para nós termos essa informação por completo. Claro que a nossa ideia também é disponibilizar isso para as outras regiões, caso queiram usar, isso nos ajuda e qualifica esse processo. A nova placa adota o modelo com quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente utilizado, com três letras e quatro números, e o fundo passa a ser totalmente branco. A mudança também vai ocorrer na cor da fonte, para diferenciar o tipo de veículo. Todas as placas deverão ter ainda um código de barras dinâmico do tipo QR Code, contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante e estampador da placa. O objetivo é controlar a produção, logística, estampagem e instalação das placas nos respectivos veículos, além da verificação de autenticidade. Não haverá mais mudança de cor do fundo da placa, de acordo com a categoria do carro. A partir de setembro, todas serão brancas. O que vai mudar é a cor das letras. Vermelhas serão utilizadas para os veículos comerciais, azuis para veículos oficiais, verdes para carros em testes, dourada para diplomáticos e prateadas para colecionadores. As taxas variam conforme o tipo de veículo e ano de fabricação. A taxa de expedição do certificado de registro de veículo e o certificado de registro de licenciamento somam um total de R$ 235,31 para veículos novos ou com até 15 anos. No caso de veículos com mais de 15 anos, o valor cai para R$ 209,46. A vistoria tem o mesmo valor, tanto para primeiro emplacamento, quanto para troca de município e troca por perda ou furto. R$ 58,33 para motos, R$ 78,69 para veículos médios e R$ 118,03 para veículos pesados. Em Cachoeira do Sul, três lojas estão credenciadas e autorizadas a comercializar as novas placas. Os valores praticados variam de R$ 160 a R$ 210. A terça-feira será de mudança no tempo no Rio Grande do Sul. Uma frente fria que entrou no estado durante a madrugada já trouxe grande volume de chuvas para o oeste e o sul. E esse sistema, embora com menor intensidade, avança durante a tarde e alcança as demais regiões. Há risco de temporais localizados na maioria das áreas. Em relação às temperaturas, ficam bem mais amenas quando comparadas aos últimos dias. Porto Alegre terá um dia chuvoso. Os termômetros marcam entre 24 e 33 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 29. No sul, em Rio Grande, a temperatura varia entre 22 e 28 graus.